Oi pessoal, sou o Murilo aqui da Gearbox Esse é o nosso mini trailer, mini camper Coruja 1 Aqui eu vou mostrar um pouquinho dele Pra vocês aí, vamos ver como é que ele é A gente está fazendo ele em versões Vazio Pelado no caso Em versões completas Esse aqui com a cortinha Nosso diferencial é a corda traseira Onde você abre Você tem um amplo espaço Interno aqui Vou abrir aqui pra vocês Este modelo Ele está fechado e esperando a cozinha A gente vende ele nessa configuração mesmo E o cliente Ele mesmo vai montar a sua cozinha, certo? Vamos dar espiadinha ali por dentro como é que ele ficou A porta Fabricada por nós mesmos A janelinha basculante A janela fixa, né? A parte interna, a parte externa Esse aqui é o modelo dele por dentro Todo revestido Esse modelo foi revestido com carvete Foi usado ali do outro lado A janelinha de Kombi Ele fica fechado, bem bacana Todo o design, estética Personalizado da Aguiar Acompanhando a caixinha de ferramenta Você pode ver que é uma junção Que faz Fica a água Então o nosso objetivo da Aguiar na Box Certo? A caixinha de ferramenta personalizada Dá um ótimo espaço interno ainda Geralmente vai o bujão de gás aqui Mais ferramentas, extensão Todo equipamento, material que você precisar Você vai colocar aqui Esse é o modelo prata Revestido em ACM Por fora, revestido em carpete por dentro Pode variar o material Podemos usar papel de parede Entre outros fins laminados e tal Esse aqui é o modelo igual O azul Só que esse aqui Dá uma olhadinha como é que ele ficou interno Vou abrir Enquanto isso eu vou abrindo ali atrás Pra vocês verem o ar Então tem um espaço amplo Que é deixar o espaço aberto Fazer uma bancadinha Tá livre pra qualquer coisa Inclusive mesmo Você pode levar uma moto Você pode levar um quadriciclo É um espaço bem bacana Que pode ser usado pra carga também E por último temos o nosso modelo de mostruário Aqui foi o protótipo Foi feito um pouquinho diferente A gente vai mudando a cada modelo A gente vai aprimorando E personalizando cada vez mais pra vocês Se alguém tiver alguma dúvida Alguma crítica aí também Algum desenvolvimento A gente desenvolve o produto conforme as necessidades do cliente Esse modelo com ar-condicionado Com ar-condicionado Com ar-marinho interno Com colchão Também completo Também com o split O split de ar-condicionado 9U BT Plus Sentindo ela Que é uma beleza Caxinho Enfim Todos eles Todos eles equipados com rodinha Manivela da Alco Cabeçote da Alco E quem gostou Dá um joinha Vou mostrar por último pra vocês Agora a cozinha desse modelo Não sei se vou fazer Vamos lá Se inscreva no canal.